Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a santa dúce dos pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e nossa esperança e concedei-nos a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de nosso Filho Jesus. Amém. Amém.